canal mostra carro senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está no youtube aqui vos fala seu amigo deste humilde canal, o Thiago estamos aqui diretamente da Brasal Veículos do Cia Major estamos aqui no pátio da Brasal meu amigo, você que estava com saudade daquele videozinho de pátio estamos aqui viu, vamos mostrar aqui o que é que tem na loja, pronta a entrega tá Major olha aí, hoje é dia, que dia é hoje meu amigo, não sei nem que dia é hoje hoje é, é 13, eu acho 13, 13 do 7 de 2023 ó, T-Cross, esse aqui é um, esse deve ser o de entrada, calota esse é um prata, o Nivus Comfortline branco novinho, ó, o Nivus galera, ó esse aqui é um, acho que é o vermelho vermelho, eu acho porque aí depois tem dizendo que é vinho aí é complicado, essas cores elas são meio complicadas, o cinza mesmo eu me confundo toda vez esse tem aquele detalhe, né, que é duas tonalidades, que é a tonalidade escura dos nomes, eu acho que é bitom, bitom um pacotezinho que tem que escurece algumas coisas, ó, black piano aqui embaixo deixa eu ver se eu pego um highline aqui sem ter, sem ser esses detalhes pretos que eu mostro pra vocês, ó a roda, essa roda é muito linda, viu ô roda bonita bichão com disco na dianteira, freio a disco na dianteira esse é um vermelho, tem aqui pronta entrega, viu você quiser, tá aqui hoje dia 13 do 7 ó, T-Cross tem demais, meu amigo T-Cross olha ali, vamos entrar, os carros estão entoeirados estão no pátio, né, do jeito que é a vida real aqui, o dia a dia aqui da da concessionária T-Cross, ó, outro aqui, esse aqui tá separado talvez esteja até vendido já o pessoal aqui vende muito carro, viu um Virtus Comfort TSI menino ali procurando ficar, Polo Polo tá o mais popular, né Saveiro, ó, Saveiro Cross ainda ainda vende ó Polo esse aqui é um cinza T-Cross aqui em Brasília tem muito, lá em João Pessoa também tem muito, viu meu amigo, Nivos e T-Cross lá em João Pessoa é o que mais tem, é por conta do rolamento, meu amigo ó, aqui é carro demais, viu Saveiro Saveiro de frota esse aqui aí com certeza é pra frota alguma encomenda, alguma coisa uma prata tá com uma rodinha cabine simples vamos pegar essa fileira daqui mas Nivos, Nivos vende com força, meu amigo inclusive o canal tô pegando um pra gente fazer uns vídeos com pro canal, tá colocar a GoProzinha andar nele ver quanto é que faz de consumo se o motorzinho é bom se o motor é gostoso se o bus tem estabilidade dia a dia, né consumo ó, é muito carro, viu essa cor aqui é mais discreta é um cinza, né não é aquele cinza azul ou cinza rato aquele cinza ratinho cinza do Repox, né esse aqui é mais mas esse Nivos é muito bonito, viu é o Polo Bombado meu amigo ó, é carro, filho aqui, ó eu quero fazer um vídeo desse carro também, ó o Virtus Exclusive já vem com rodinha 18, ó diamantada essa roda é muito bonita, né aro 18, meu amigo Exclusive tá tudo fechado aqui, não fica nada aberto aí, vistos olha aí a frentona Volkswagen você que quer comprar seu Volkswagen, meu amigo vamos fazer bastante vídeo de Volkswagen também aqui pela Brasal, viu o meu vendedor Tiago manda um abraço pra ele aí vai ser figura bastante comum aqui no canal, viu um pouco se vai que a gente vai ver com ele se você que quer ó agora esse aqui é a sensação o cinza molstone é o Nivos, meu amigo aqui tem Nivos, viu meu amigo vende Nivos demais, viu Brasília é peso olha aí, ó Nivos por conta do rolamento essa cor aqui é ficou massa nesse carro, viu ficou top mas ainda prefiro a azulzinha deixa eu ver se eu acho algum dele com um pacote acho que é bitone bitone alguma coisa assim vão dizendo aí vão deixando nos comentários aí meu amigo ajudem aí também ajudem também agradecer a todos vocês pela audiência, viu pelas visualizações olha, aqui tem mais carro meus bichos estão tudo empoeirados Brasília aqui é uma poeira meu amigo Brasília é diferente de todas as cidades do Brasil quem quem vem pra Brasília fala isso olha meu amigo tem cross por conta do rolamento esse 1.0 motorzinho 200 TSI sai muito, viu é um motorzinho que rende bem anda mais do que 1.6 e anda igual a 2.0 é é disposto é econômico o que importa o pessoal gosta de desempenho beleza mas também é um carro que é muito gastador dá prejuízo, né você tem que alinhar os dois mundos desempenho e economia eu penso assim, né quem se identificar gasolina a quase 6 reais meu amigo acaba tem que andar na manha, viu agora pra quem é rico olha aí polo track é aquele polozinho de entrada, né substituiu o gol meu golzinho tá aí vou fazer uns vídeos andando nele também pra vocês verem 2017 não bate nada meu amigo isso tá inteiro, viu carro muito bom Volkswagen tá aprovado eu pegaria outro Volkswagen tranquilo o pessoal fala tem plástico não sei o que plástico Volkswagen plástico amigo onde é que não tem plástico o negócio é você se identificar com acabamento você se identificou queria uma coisa melhor claro queria quem não quer só que infelizmente ninguém ninguém vai protestar todo mundo junto então vocês não deixam de comprar porque tá caro quanto mais pro plástico olha aí ele vem com uma calotinha essa calota parece uma roda de ferro meu amigo é um negócio meio assim diferente aí vem com esse pneu green green max nem gudia é meu amigo nem pirelli mais já é esse tal de green alguém conhece esse pneu? vamos pra aquele lado agora olha aí polo com força manda um abraço ao pessoal do grupo bora meu amigo Ricardo bora Natan bora Mag Arisson viu olha aí o pessoal que comenta sempre os vídeos aí valeu mesmo deixa aí seu nome aí e quem quiser comande um alô aqui nos vídeos só falar coisa boa a gente faz amizade oxe ainda tem gol aqui meu amigo eu não sei se esses gols eles já estão vendidos ou se é pra vender ainda tem gol viu o gol tinha saído de linha né tudo branco carro de frota aqui é pevo aí aguenta cacete meu amigo eu tô com o meu 109 mil km rodado não bate nada meu amigo nunca precisou fazer nada eu rodava todo dia viu quer dizer rodo é igual o branco com força isso aqui é o é o filho do Brasil né muito resistente muito bom é um é um jumento né é um jumento é um transporte olha o polozinho essa calotinha já tá melhor acho mais bonitinha a preta tá deixa o carro com a muito sei lá tem gente que gosta né tem gente que não gosta aqui a preta preta já já deixa bastante diferente várias cores viu aí o rapaz já vai pegar um aí já pra preparar o alarme já pita viu tem que entrar aqui e intriscar aí aqui pessoal do outro lado passa a EPTG estrada da parte da Aguatinga os carros ficam bem aqui eu não tô achando nenhum azulzinho parece que eu tô vendo ali olha aí galera nivus com força vem ali olha um nivus preto ali branco aí tem um preto lindo eita carro bonito foi o único carro que eu testei no dia de domingo vamos ali ver achei acho que é um virtus já tá emplacado esse aqui já tá vendido meu amigo aqui já é pra arrumar e entregar viu dois essa cor é muito linda aí se você quiser comprar seu Volkswagen meu amigo chega pra cá Brasília é um local central fica central ICMS ICMS menor porque muitas regiões lá do do nordeste é que TVA aqui é mais barato faz faz é vantagem você emplacar aqui é produtor rural tudo aqui o imposto é menor qualquer coisa se você tiver interesse vou deixar um número aqui embaixo pra contato de vendas a gente dá um jeito a gente envia o carro também viu aqui os camaradas tem preço meu amigo os caras tem preço tem um preço melhor aí é mais caro nordeste outras regiões é aí já encarece frete às vezes o carro ele dá um valor acima da tabela aí a gente não entende porquê aqui o povo é bom no negócio é tem mais boa vontade sabe tem mais concorrência também mas a Brasal aqui é gigante aqui em Brasília ela é a mais forte meus carros eu comprei tudo aqui na Brasal conheço os meninos conheço alguns gerentes e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço a todos vocês comenta aí curte se inscreve no canal você que está chegando aqui agora dá uma olhada nos outros vídeos vê se você se agrada aí do trabalho do amigo aqui não ganho nada com isto meu pagamento é só sua visualização seu like tá um abraço e fiquem com Deus fui e aí e aí Obrigado.